Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá. Três decisões. Se eu... Opa! Se eu quisesse decidir, né? Por isso que eu uso dois, pra me confundir. Se eu quisesse aumentar a probabilidade de alguém ter resultado com fórmula, e eu falo resultado extraordinário, porque eu acreditava que resultado extraordinário geraria crescimento extraordinário no longo prazo, eu teria que, pelo menos dos meus primeiros alunos, meus primeiros embriões daquilo que ia surgir, eu teria que forçar... Forçar que mandatoriamente eles consumissem o meu produto. Não tais... Quem aqui já fez um produto digital cujos clientes não chegaram ao fim dele? É foda! Você vende um produto digital, esse é o maior... Esse é o maior... É o primeiro desafio que vocês vão ter. E como aquele era o primeiro, os embriões, eu queria ter resultado, se o cara não consumir meu produto, ele não tem resultado intuitivo, né? Só que eu queria criar resultados extraordinários. Então, eu não queria deixar na responsabilidade dele de acordar de manhã, deixar tudo o que ele tinha pra fazer, esposa, trabalho e o que mais, pra consumir meu produto, pra priorizar meu produto. Eu fiz o quê? Eu forcei... Eu forcei ele a consumir meu produto, esses primeiros cinquenta. Como eu fiz isso? Eu fiz ao vivo. Completa coisa não escalada, né? Eu fiz um lançamento sem mente e eu falei, você quer aprender essa fórmula que eu usei pra fazer XYZ? Isso vai acontecer ao vivo. A gente vai se trancar numa sala por quatro dias, quatro ou cinco? Quatro. Quatro dias e vocês vão sair de lá com uma certeza, que vocês vão conhecer a fórmula. Eu sabia que se eu não tivesse consumo, pelo menos naquele começo... E fiz ainda mais. Na época, a minha recordação é que os cursos de marketing digital parecidos eram vendidos por volta de oitocentos a mil reais. Só que nesse... Nesse eu fiz uma segunda decisão. Desafio número dois. Eu cobrei vinte e cinco mil reais pra estar naquela sala. E por quê? Porque tinha uma coisa que me importunava. Eu tinha muitos colegas que estavam fazendo... No banco, né? Enfim. Que fazia um MBA. MBA é uma coisa muito louca que você vai lá, aprende um monte de coisa e... E aí você tem um MBA. E é o seguinte... Eu não sei se vocês sabem dessas escolas de MBA. A escola que você faz MBA faz total diferença. Um cara fazendo em Harvard. Eu não sei das escolas de MBA, mas quem sabe... Harvard, Stanford... Um monte de escola boladona aí. Só que é o seguinte... Quando eu vi o que essas escolas safadonas faziam... Eu falei, um dia eu vou fazer isso. O que elas fazem? Elas fazem um teste malucão pro cara passar. Meu, é um teste de gemate... Um cara tem que fazer uma aplicação muito louca pra passar. E só quem é muito bom consegue as notas necessárias, as recomendações necessárias... Pra entrar nessa turma. Depois que os caras fecham a turma, sei lá, de Harvard... Quando o cara começa a turma, eles só tem gente fera fazendo aquilo. Pra mim, eles podem fazer... A aula de hoje é... Vamos tomar um cafezinho. Que é o suficiente. Porque deixa aquela galera tomar um cafezinho que sai coisa boa dali. Porque... Literalmente assim... Grandes universidades... Passar numa universidade de universidade X... Eu lembro que quando eu estudava no meu segundo grau... Eu era o mais esperto da sala. Ou um dos mais. Fiz meu vestibular, fui fazer faculdade... Eu era um dos mais burros da sala. Mais burrinho. Era muito louco isso. Falei, meu, esse vestibular aqui selecionou uma galera muito massa pra estudar comigo. E se a gente for simplesmente tomar cerveja, ia dar alguma coisa boa aqui. Então, o que eu pensei? Já que um fator de sucesso é a qualidade das pessoas... Por que que eu não vou selecionar as pessoas que vão fazer meu curso primeiro? Então... Eu selecionei. Agora, como é que eu vou selecionar? Primeira coisa, eu ia forçar conteúdo. A segunda seleção que eu fiz foi cobrar um preço gigante por aquilo. Porque quem eu não queria na época? Eu queria gente que ia dar resultado. Porque quanto mais resultado, mais crescimento. Faz sentido? Show! Eu não queria aquela galera que tava ali só... De passagem. Eu não queria aquela galera que queria ficar rico na internet. Eu não queria aquela galera que queria ganhar seis dígitos pra comprar um ticket e viajar o mundo. Eu não queria aquela galera que o primeiro dinheirinho que eles ganhassem, eles iam torrar, sei lá, no camarote de algum lugar. Eu queria gente séria. Eu queria empreendedores. Na sua grande maioria, pessoas que eram... Eu queria pessoas que tivessem uma família. Eu queria pessoas que entendessem o poder de investir. Eu não queria alguém comprando um curso. E aí eu fiz uma engenharia de oferta pra atrair essas pessoas. O primeiro da engenharia de oferta foi que eu cobrei 25 mil reais. Eu lembro do webinário. Eu falei assim, e o preço vai ser 25 mil reais? E aí eu lembro no chat, daqui a pouco vai baixar, vai baixar, vai baixar. Ih, não tá baixando. Ih, caramba. Era mais ou menos assim. E eu estruturei esses 25 mil reais dessa seguinte forma. Seis mil reais eram à vista, e lembra gente, o máximo que eu conheço que foi cobrado num curso de marketing digital era tipo mil. Era uma loucura. Seis mil reais era à vista, eu não parcelei isso. E dezenove mil reais era da seguinte condição. Eu falei pra ele, o senhor é um empresário e tal, quer fazer isso aqui? É o seguinte, quando você faturar globalmente, isso é, do começo agora, mais de quinhentos mil reais, com o que você aprende na fórmula, eu quero os meus dezenove mil reais. de verdade, não tem truque. Aí eu falei, ah, mas como é que eu vou saber? Eu falei, cara, você vai saber. Eu não vou te cobrar, mas eu quero. Condição. Eu liguei. O segundo ponto que eu fiz é, as pessoas que entravam aqui tinham que se aplicar. Elas aplicavam, pegavam no telefone com elas. Duas coisas que eu queria saber no telefone. Será que era uma pessoa séria? Que valia a pena? Ou se era um I e eu falava, olha, é o seguinte, isso aqui não é brincadeira. Eu estou conversando com você porque eu quero ouvir da sua boca que você concorda. Quando você fizer quinhentos mil reais, com isso que você aprender, eu quero minha segunda parte. Tá bom? E eu lembro que a razão era, pelo amor de Deus, Eric, eu só entrei por causa disso. Porque você vai ganhar mais dinheiro se eu fizer o resultado. Adorei. Com isso, eu tive em um webinário os meus primeiros cinquenta pessoas aí. Cinquenta embriões. Na verdade, foram cinquenta e três, se não me engano. Então, o primeiro passo, eu forcei caras muito bons no meu mercado a consumirem meu produto, fazendo um evento ao vivo. Eu não forcei eles a entrarem na sala, mas eu cobrei um preço muito caro. E eu falei com eles. A segunda coisa foi que eu selecionei eles. Selecionei aquela amostragem. Naquela sala só tinha gente... Gente foda. E aí vem a terceira decisão. Então, para o cara ter resultado extraordinário, ele tem que consumir a chance dele ser uma pessoa... E lembra, gente, até então, até onde eu sei, a única prova que a fórmula de lançamento funcionava era eu. Não tinha o Whindersson Nunes. Não tinha a Katia Damasceno. A maior objeção que acontecia é... Isso só funciona para o Érico, que ensina como é que isso funciona. Vocês estão entendendo? O mundo não era do jeito que era. Eu tinha que criar esse resultado e eu tinha que falar que isso valia dinheiro. E aí eu fui lá e forcei a terceira sacada. Bom, agora os caras consumiram, eles investiram, mas eu não tenho garantias que eles vão implementar. E aí eu orquestrei uma oferta que ia deixar extremamente improvável a implementação deles. E aí eu fiz uma oferta que eles não poderiam resistir. Mais ou menos no terceiro, no quarto dia, no terceiro, no quarto dia... Cara, eu acho que eu não sei se eu vou fazer isso nunca mais na minha vida. Era intenso. Imagina os alunos da fórmula. Imagina você fazer toda a fórmula em quatro dias. Tudo. No quarto ou no último dia, não lembro ao certo, eu falei assim, eu tenho que criar uma maneira dessas pessoas implementarem. Aumentar essa probabilidade. E o que faz as pessoas implementarem? Um fator é incrivelmente imbatível. Um fator é o marcador da implementação deles. E da de vocês também. Nada vai bater esse fator. Eu sei que tem umas pessoas que já são atletas, que conseguem acordar todo dia às três da manhã e fazer a coisa sem ninguém estar por perto. Mas a maioria de nós, inclusive eu, não. Se vocês puderem colocar um fator... Esse é um fator. E o fator é... Eu queria colocá-los num grupo. Grupo faz você implementar. Porque no grupo começa assim... Ah, não sei. Ah, é legal. Funciona para o Whindersson. Funciona para a Cátia. Mas não funciona para mim. Eu sou um médico. Ah, funciona para ele que é um pai de família. Não funciona para mim que eu sou uma mãe. A gente tem todas essas vozinhas. Mas quando você entra num grupo e vê aquela pessoa que não tinha nada para dar certo, que tem muito menos recursos que você, que tem muito menos formação e ela dá certo na sua fuça, alguma chave vira. Mesmo assim... E quando ela dá certo e te conta como ela deu certo, do mesmo jeito que eu estou te contando essa história aqui, exatamente como foi orquestrado o bastidor sem censura, uma chavinha muda. Só que o problema é que eu sabia que simplesmente colocar uma pessoa no grupo não funciona. Gente, escreve isso. Pessoas extremamente de sucesso, as pessoas que têm sucesso, elas não têm tempo. Então, se você não tem tempo para nada, de uma coisa você sabe, de alguma coisa na sua vida você tem, você tem sucesso. muito louco. Quanto mais sucesso você vai ter, menos tempo você vai ter. Por quê? Porque mais oportunidades vão cair no seu colo. Meu Deus, quantas pessoas não devem ligar para o Ladeirinha e para o Vinhas para fazer um lançamento com eles agora? Vai ficar pior. Eles estão em menos tempo. Agora, antes não. Antes não era assim. Antes você tinha que ficar ligando para a Cátia. Cátia, vamos fazer. E eu sabia que esses caras tinham muito sucesso. então eu tinha que amarrar eles. Literalmente. E pessoas de sucesso só respeitam investimento em tempo e em dinheiro. Então, se eu chamasse eles para um grupo, eles não viriam. Literalmente. Os de sucesso, não. Os 8 players não vêm. Eles tinham que investir dinheiro nisso, uma quantia alta, e investir tempo. E foi aí que eu fiz uma oferta que eles não podiam recusar. Eu subi no palco naquele dia e falei assim, gente, eu vou montar um grupo. Esse grupo, na época, eu não sei nem como é que eu chamei na época. Hoje chama Platinum. E aí, vou montar um grupo. Esse grupo vai ser um grupo de pessoas seletas. Nesse grupo, vocês vão entrar nesse grupo literalmente para dividir os seus sucessos e a implementação de vocês. Quando vocês acertarem uma coisa, vocês vão dividir. Quando vocês errarem, vocês vão dividir. A gente vai estar junto lá e eu vou estar olhando em vocês. Vou estar guiando vocês. Só que é o seguinte, aí eu falei isso para eles. Quanto é que vai custar esse grupo? Eu virei para eles e falei assim, olha, esse grupo vai custar? Zero. E quem vocês já me conhecem, eles ficaram, ei, cara, lá vem, entendeu? Lá vem. Zero não vai ser. Ou é o Érico. Será? Aí eu falei, não, não vai ser zero. Eu vou pagar. Sete mil reais para cada um de vocês, para quem for aceito participar. Do meu bolso. Você fala, não, não é possível. Como assim, Érico? E aí vem o processo de uma oferta bem orquestrada. Eu falei o seguinte, lembra, cada um de vocês, eu falei boca a boca, não olho no olho, porque eu não estava na frente. Que se vocês, quando vocês fizerem 500 mil reais, vocês me devem 19 mil reais? Vocês me devem. Se você acredita que você, com isso tudo que eu te ensinei, que você vai passar de 500 mil reais, você sabe que você me deve isso. Quem acredita? Se você não acredita que isso, você não sabe que você me deve. Mas se você acredita, um dia você vai chegar, um dia vai acontecer. Então, você me deve 19 mil reais. E se você entrar nesse grupo hoje, por seis meses, eu acho que foi esse o preço, se você me pagar 12 mil reais hoje, isso é, eu perdoo os seus 19 mil reais. Então, na verdade, eu estou tirando do meu bolso 7 mil reais. Pra quem realmente acreditava que ia conseguir, era um no-brainer. Pra quem não acreditava, não era. 60% das pessoas que estavam lá aplicaram. Eu escolhi desses 60%, 27%. Porque era uma aplicação. Eu escolhi. e a gente rodou esse programa com eles. E muitos dos grandes players, que vocês conhecem hoje, estavam nesses 27%. Eu falei pra vocês, três decisões que fizeram o meu negócio crescer. Eu acredito, piamente, que pra você fazer alguma coisa crescer muito, muito, pra você vender milhares de cursos seus, você tem que estar preparado pra fazer o que não é escalável. Muita gente não fala, às vezes a gente toma uma decisão na nossa vida, que fala assim, eu não vou fazer isso porque isso não é escalável. E eu quero ser grande. Mas pra ser grande, é muito louco isso, mas pra ser grande, você tem que aprender a ser pequeno. Eu não vou fazer milhares de vídeos, eu nunca vou fazer um vídeo, 365 dias de vídeo, porque eu não vou fazer muito vídeo. Você começa fazendo um bem feito. Aqui um bem feito. Qual foi o resultado disso? Olha que interessante. O primeiro resultado dessa ação, que não é escalável, foi resultado. porque eu deixei, eu orquestrei tal que eu não deixasse nem grandes players não consumissem meu produto, foi resultado. E o mais louco disso tudo é o seguinte gente, escreve aí, resultado inspira resultado. Resultado inspira resultado. Então, com um grande resultado, foi o que aconteceu. Resultado. Segunda grande coisa. Eu passei quatro dias, mais outros seis meses, depois eles acabaram renovando por muito tempo, em contato direto com o meu cliente. E o que eu aprendi a fazer? O meu produto, desde então eu já regravei a fórmula N vezes. Mas de onde vem esse N vezes? Vem no contato direto, no tete-a-tete. E até hoje eu regravo. E até hoje a gente está melhorando. Hoje em dia a gente já faz perguntas de um jeito diferente. E eu vou continuar sempre melhorando. Mas às vezes a gente só quer pensar, quando a gente quer criar, em vender um produto e mandar um maior número de cópias possíveis para as pessoas. Mas no curto prazo, de repente funciona, mas meu feeling é com players que chega uma hora que a casa cai. Para de converter. E no final das contas, o que vai fazer converter é você aprender o seu produto, é você melhorar o seu produto constantemente, nem que não seja escalável. Certo? E aí depois tem só um pequeno passo, tá? Uma vez que você faz isso, aí você tem que ter coragem de escalar. Muita gente fica só nesse pequeno passo, só na boutique. Eu vou fazer só numa boutique, só numa boutique, só uma boutique, só uma boutique, e nunca vir uma loja de departamentos, porque eles querem ter uma boutique. nada de errado. Mas a partir dali, você tem que sentar e falar assim, cara, como é que eu escalo isso? E foi a partir dali. Eu já tinha um produto ao vivo. Eu sabia que aquele produto ao vivo, do jeito que eu ensinei ao vivo, não era escalável. Mas eu peguei as partes que funcionavam, tirei as partes que não funcionavam e apliquei numa escala relativamente maior. Tipo 100, 200 pessoas, se não me engano. Eu não lembro a certos números. Aquilo foi funcionando, eu fui vendendo pra mais pessoas. Hoje em dia, tá incrível a forma de lançamento do jeito que a coisa tá acontecendo.